Fala rapaziada do canal, tudo jóia? Rapaziada, vou fazer um vídeo agora, mostrar para vocês as melhores iscas artificiais que eu considero para se pescar nesse ambiente aqui, deixa eu mostrar aqui, é um ambiente de pedra pescaria aí no costão, deixa eu fazer um aqui, em cima das pedras, local cheio de pedra, tá? Estou no meio das pedras, mostrar aí algumas iscas artificiais que eu considero que não faltam na minha pescaria, quando eu venho pescar, tem que ter na minha maleta de pesca, estou aqui com a caixinha Ultralight, caixinha para o Universo Fish, as iscas que eu considero melhor, que me trazem resultado, os modelos de iscas, e você que está iniciando aí, que não tem ideia de quais iscas comprar, quais iscas ir lá na loja de pesca e adquirir, para fazer uma pescaria de Ultralight, ou até mesmo uma pescaria mais pesada, uma pescaria light, é só aumentar o tamanho, comprar as cores ou variação de cores, e você vai ter resultado, então fica comigo aí no vídeo que eu vou mostrar. Eu, inclusive, eu já tenho um kitzinho já separado aqui, que são iscas que vão para a água com certeza, tá? Então eu vou pegar a câmera aqui e vou mostrar algumas iscas que já começam a pescaria, por exemplo, esse aqui é um modelo de isca, que é chamada de Shed, tá? Essa aqui é chamada de Shed, já está iscada aqui, que é uma das primeiras quase que vai para a água, e eu vou mostrar outras iscas aqui que eu considero top, que esse aqui é um estojinho que o Universo Fish desenvolveu e fica na parte de cima, que é para a gente colocar as iscas usadas. Então, como são iscas que já estão escadas, né, que já estão com jig head, então eu já trago aqui porque elas vão com certeza para a água. Então são iscas tops, modelos de iscas aí, que vai te trazer muito resultado na pescaria. Beleza? Vamos lá? Vou abrir aqui o estojinho, vou pegar a câmera aqui e vou virar, vou mostrar diretamente para vocês aí as iscas que fazem resultado na pescaria de pedra, pescaria assim, ó, de custão, fazem muito resultado, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então assim, pessoal, aqui está o estojinho, está um estojinho simples, no restante aqui da caixa da Ultralight são reservas, que eu já vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, camarãozinho, não pode faltar, tá? De vários tamanhos, esse aqui, ó, por exemplo, né, como é Ultralight, até uns 6 centímetros aí eu uso, esse aqui é camarãozinho da Recma, tá? Muito top, mas vamos começar aí pelas iscas menos eficientes, as mais eficientes, tá? Então aqui, ó, isquinha que não pode faltar, micro jig, essa corzinha é muito eficiente na costeira, tenho outras cores aqui, daí são a reserva dos micro jig, deixa eu pegar o estojo aqui, eu tenho o estojinho aqui reservado, separado, que é só de micro jig e anzóis, tá? Tem que ter bastante variedade de cor, aqui tem micro gigs mais pesados, um pouquinho mais pesado aqui, ó, tem 8 gramas, os de 5 graminha, então aqui são uma boa variedade de cor, a pessoa tem que ter, porque às vezes não bate numa cor, não bate na outra. Ah, Nerio, quais são os peixes que o micro jig pega? Ah, pega pampo, tá? Assim no rostão, pega pampo, é, peixe galo, às vezes pode bater até uma chuva, tá? É, roubalo, gosta bastante, curvinha, pampo então, meu Deus do céu, pampo adora esse tipo de isca, então são iscas aí, micro jig não pode faltar, tá? Ele pega uma variedade aí de peixe, muito peixe de pedra também, pode entrar garopa, é, pode entrar, deixa eu ver o que mais aí, peixe, como é que é o nome daquele peixe? Paraty gato, que é um paraty barbudo, entra muito bem nesse tipo de isca, tá? Então uma isquinha aqui, tem que estar na sua pescaria aí, nas pedras, pescaria costeira, daí aqui eu tenho um pouco mais pesado aí as cores, tá? Isso aqui tem 10 graminhas, e quando vem com uma varinha aí de 10 libras, daí entra, quando a maré tá correndo um pouquinho mais, são iscas que dá pra trabalhar aí na meia-água também, tá? Aqui são anzóis, né, pra fazer aí de suporte hook, então esse kitzinho aqui vem sempre comigo, são iscas aí que vão pra água, tá? A outra isca, que é um pouquinho menos eficiente aí na região costeira, mas pega muito peixe, e vocês vão assistir outros vídeos aí na internet, que são os plugues, tá? Essa aqui é uma bicudinha, essa cor aqui sempre vai pra água, tá? Sempre vai pra água, tem outras cores. Essa coloração aqui no mar pega muito peixe, cor prateada, cor meia translúcida, quando a água tá bem clara, tá? Então plugues sempre vai pra água. Eu tenho aqui outro kit, né, que fica fechado, então deixa separadas as iscas que vão realmente pra água e as que não vão, tá? Por assim, ó, prateada, essa aqui é uma flash minion, prateada, atrai muito peixe aí, principalmente quem tem quando tá com sol. Então umas isquinhas aqui maior, Ina, 60, umas mini crook, tá? Pega muito peixe essas iscas aqui, então plugzinho é o segundo tipo de isca aí que não pode faltar, tá? Então, jump jig, plugues, beleza? A segunda isquinha aí que pega demais, pega demais aí nas minhas pescarias, eu uso demais. São os shads, uma variedade aí de shad, ó. Esses shads aqui vão pra água, tá? Eles vão pra água, tem outro ali que tá no molinete, já tá ali escado, roxinho. Pega muito peixe, tá? Então, são iscas aí que não podem faltar. Trabalho aí bem simples. Por que que essa isca aqui é fundamental na pescaria nas pedras? É uma isca que tu pode trabalhar no fundo e trabalhar com recolhimento contínuo, é uma isca muito versátil, muito versátil mesmo. Isso aqui são micro shads da RECMA. Então, aí até bem ferrujados aí, já bem usados, porque às vezes eu vou só trocando a isca, né? Só trocando o silicone aí, porque estraga. Os peixes vão batendo e vão estragando. Então, vão ficando detonados aqui, ó. Depois eu só troco e mantenho mesmo o jig head. Dou uma afiada na ponta e vai embora. Quando o jig head é bom, dura bastante, ó. Boazinha aí, muito eficiente também. Pescaria também noturna, tá? Pega muito bem essa cor roxinho, branco. Então, pescarias aí nas pedras, como vocês estão vendo aqui, é muito eficiente. E a isca que eu considero aí mais top, mais top mesmo, que não falta na minha pescaria, são os camarões artificiais. Estes daqui são... Eu trago dois tamanhos de camarão. Esse aqui é o camarãozinho da RECMA, tá? Camarãozinho da RECMA. E os micro camarões. Micro camarões. Esse aqui é o Snook. Ele tem 4 centímetros. Camarãozinho da RECMA tem 6, tá? 6 centímetros. Essa corzinha também funciona muito bem. Muito bem mesmo. Roxinho, vermelhinha. São cores aí top pra se pescar. O verde também. Tem um verde limão aí que pega muito peixe, tá? Principalmente pescarias aí de dia. À noite eu não tenho muito resultado, mas de dia pega muito bem. Os camarãozinho aí de 4 centímetros. Os pesos que eu uso são de 3 a 5 gramas, tá? Pra se pescar aí no ultralight. Funciona muito bem. Então eu tenho aqui, ó, várias cores do Snook. Várias cores. Essas iscas aqui não faltam na minha pescaria. Pega muito peixe, tá? Muito peixe mesmo. Em todo tipo de situação. Não só aqui nas pedras. Como também na pescaria de praia. Pescaria aí em rio. Pega muito peixe. Olha só o estado desse camarão aqui. Olha aí. Nem brilho tem mais. Nem cor. Toda arrebentada. Toda arrebentada. O brãozinho Snook aqui. Pega demais, ó. Todo destruído. O anzol não tem mais nem ponta aqui, ó. Praticamente. Deixa eu focar aqui. O anzol não tem mais nem ponta. Mas pega assim, mesmo assim, pega muito peixe. Esse amarelinho aqui, quando a água tá clara, é um monstro. Pega muito peixe, tá? O verdinho aí, ó. Quando em locais aí mais profundo, pega muito peixe também. Camarãozinho, a gente trabalha aí com toques aí de ponta de vara. Toques mais rápidos, toques mais lentos. Deixando tocar no fundo, dando um ou dois toques. Às vezes, trabalho também na meia água, com o recolhimento mais rápido e dando toques aí de ponta de vara. Então, essas iscas aqui não pode faltar, pra quem tá iniciando aí na pescaria, com iscas artificiais, pescarias aí nas pedras. Tá, pessoal? Essas iscas aí não pode faltar. Eu utilizo aí um material ultralight. Deixa eu mostrar aqui outra corzinha que é top demais. Já tá iscado aqui. Essa corzinha aqui roxinha. Três graminhas de chumbo, tá? Então, a gente arremessa, vem trabalhando. Na meia água ou deixa tocar no fundo. Tocando no fundo, corre-se o risco de perder a isca, tá? Mas vale a pena, né? Senão a pessoa também não pega o peixe. Acabou de bater uma chuva aqui, que tava pra chegar essa chuva. Tem que sair aqui mesmo, parece um vento também bem forte. Tá? E junto com isso aí eu utilizo um material ultralight, né? Uma vara aí de 8 libras, 10 libras. Materialzinho light. E é certeza aí na fisgada, tem certeza que você vai pegar muito peixe. Utilizando aí esses equipamentos e principalmente essas iscas. Mulinete com uma vara de 8 libras é a mulinete 500. No micro giga eu utilizo apenas o anzol no snap, tá? Apenas o anzolzinho chinu número 6 ou número 7. Não utilizo suporte hook. Passa muito da isca. Fala rapaziada, tive que sair às pressas ali. Bateu uma chuvarada com vento e trovoada e relâmpago. Não deu pra ficar ali, tive que sair. Tava as pedras ali, tava bem exposto. Com vara na mão, não dá pra ficar aí. Então espero aí ter ajudado, tá? Ter dado uma noção pra quem tá iniciando. Me perdoa aí quem já pesca há mais tempo. E já sabe disso, tá? Mas esse vídeo é exatamente aí pra quem tá começando e não tem noção aí do que comprar, tá? Esse material é ultralight, mas pra quem usa umas iscas aí mais pesadas, é só comprar iscas maiores, peso de gig head maior, pra fazer esse tipo de pescaria micro gig maior. Esse é o material que vocês vão ver na pescaria, não é uma dica aleatória, tá? São materiais que vocês vão ver eu usando na pescaria, tá? Nesse tipo de pescaria, pescaria nas pedras. Em outros locais também, como na praia mesmo, sem as pedras. E em rio, vocês também vão ver esse material. Então é muito eficiente, tá? Basta você comprar algumas cores, acertar as cores, que é boa aí na sua região e você vai ter resultado, tá? Espero ter ajudado, ter dado um contapé inicial aí pra quem tem o interesse de começar a pescar e principalmente na modalidade de ultralight. Esses tamanhos de isca aqui, esses pesos e essas iscas aqui em especial, você vai ter bons resultados. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu galera!